O que fazer para vender mais nesta reta final de ano? Faltam menos de 120 dias para você atingir o seu resultado, para a empresa consolidar crescimento. Sempre as metas serão maiores, ano após ano. E, obviamente, se você olhar no retrovisor das suas vendas, olhar o histórico da empresa, seja ela uma empresa de varejo ou uma empresa que vende no mundo corporativo, tem lá o histórico de vendas, pode perceber que ele é sempre maior no final do ano, desde que tenha sido preparado este orçamento, este relacionamento com a empresa cliente, a empresa compradora. Ou com o cliente potencial que vai comprar na sua loja por uma questão de apelo de data. Afinal de contas, o fim do ano é um momento comemorativo e de, normalmente, crescimento das vendas. Olhando no retrovisor, você pode comparar. Como é que foi o ano passado? Como é que você está? O que é que você tem feito para inovar, atrair os clientes? O que é que você tem feito para valorizar os clientes mais antigos? Porque essa é uma das formas de capitalizar mais aquele cliente que é de alto valor para a sua empresa. Então, algumas das ideias é, primeiro, não divulgue promoções a mais ninguém que não sejam os seus clientes especiais. Eles têm que saber primeiro, depois os outros. Dê aos clientes senso de urgência. A oportunidade de comprar agora funciona muito. Procure, no campo corporativo, se envolver em relação ao cliente quanto ao seu orçamento. Alguns chamam de budget, que é a terminologia em inglês. Descubra, porque as empresas têm um orçamento naquele ano e precisa ser gasto. Se ele não for gasto, ele não acumula. Ele é simplesmente eliminado. Se você trabalhar direito, com envolvimento, com sintonia, com empatia e com uma verdadeira vontade de ajudar esta empresa cliente a ter mais lucro esse ano ainda, você sairá na frente do seu concorrente. Pare de reclamar. Não é momento de crise. Tira o S da crise. E faça com que o seu fim de ano, com inovação, com uma atitude diferente, com um planejamento certo, e ainda dá tempo, porque ainda estamos no momento de alavancar ainda estas grandes vendas. Faça com que seja um Natal maravilhoso e um fim do ano sensacional. Sucesso em vendas e até a próxima.